Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os alunos que estão aqui com o canal e o banquete do ar superifláculo, realidade espetáculo real, estou fazendo um vídeo dele hoje, dia 23 de fevereiro de 2023. Realidade espetáculo real. Estou fazendo um vídeo dele hoje, dia 23 de fevereiro de 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.